Outra vez, vamos ver se a gente faz uma viagem tão bacana quanto a outra, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal ligar o Atlântico com o Pacífico. Gente, meu coração bateu e eu falei, tô no meu chão, vamos ver como é que ela se sai. E foi surpreendente, foi surpreendente, me diverti pra caramba. É subida, curva com fechada, com pedra solta. A gente saiu da Marina do Engenho a zero metros do nível do mar e a gente chegou a 1.970 metros no último trechinho aqui da Mantiqueira. Um bom começo de viagem e uma variação muito grande de litoral pra serra, pra altitudes importantes. Amanhã, se Deus quiser, a gente chega na beira do rio Paraná e daí pra frente a gente vai descobrir um trecho da América do Sul pra depois reencontrar a cordilheira. Amém. 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 Amém.